Olá, seja bem-vindo à Agenda Cultural, o programa da LFTV que te dá dicas de entretenimento para o seu final de semana. Confira! Nesta sexta-feira o grupo Bago de Jazz se apresenta às 20h no Camarão Vilas. O evento é ideal para quem curte jazz e bossa jazz. Participe! Mas para quem curte samba e pagode, o destino certo é o churrasquinho de Vilas, que vai contar com apresentações de saia de bamba e segunda instância no sábado a partir das 20h. Tem samba também no Boteco Cultural, na Estrada do Coco, a partir das 13h do sábado, onde você pode saborear uma deliciosa feijoada. A Agenda Cultural da LFTV fica por aqui, mas não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Bom final de semana a todos! Tchau, tchau!